O fim da produção de energia a carvão é um momento histórico para o país, mas vivido de forma ambivalente na região, pela importância social e económica da Central do Pego nos últimos 30 anos. A 30 de novembro termina o ciclo do carvão em Portugal, mas para centenas de pessoas que, de forma direta ou indireta, mantinham relação com a Central, acaba também o trabalho e o ciclo que haviam construído em conjunto. O Mediotex.net acompanhou os últimos dias de funcionamento da termoelétrica, entrevistou gestores, diretores, alguns dos trabalhadores mais antigos e falámos também com antigos e atuais decisores políticos. Na Central, no Mediotex.net, esteve à conversa com José Vieira, 71 anos, ex-diretor financeiro e de recursos humanos da PEGOP, a operadora do Centro de Produção da Eletricidade do Pego, com o pelouro das relações externas a quem perguntámos que pessoas, que momentos e histórias guarda deste seu percurso na Central do Pego e se, desde a primeira hora, foi notória esta importância da proximidade da Central à comunidade envolvente. Desde a primeira hora, portanto, aliás, julgo que aqui os chefes de central iniciais da Central Aerométrica do Pego eram todos oriundos da empresa que ganhou o concurso, que era a National Power, que depois evoluiu para a International Power e depois foi comprada pela Engie. Mas, nessa altura, portanto, havia... E lembro-me sempre, pá, do segundo chefe de central aqui, que era o Sr. Kit Gevins, que disse uma coisa que me ficou na memória e que era lapidar. Nós só estávamos aqui porque as pessoas queriam que nós estivéssemos aqui. Ou seja, se nós não tivéssemos uma relação profícua e boa com a comunidade local, se tivéssemos uma relação de antagonismo, não estaríamos condenados ao insucesso do projeto aqui. E, portanto, isto, digamos, era uma filosofia que vinha muito das centrais inglesas, onde há alguns enfrentamentos que houve e as pessoas percebiam perfeitamente que tinham que ter a comunidade local para o seu lado. E, portanto, nós éramos parte dessa comunidade local. E o seu papel foi... Essa ponte. E o meu papel, o meu papel, como, portanto, ou seja, como sabem, portanto, este projeto é um projeto de tese de energia, mas localmente há uma empresa que é a PGOP que faz a operação e manutenção, ou que fez a operação e manutenção deste centro eletroprodutor desde 1993. E, portanto, eu tive desde mais ou menos dessa altura, portanto, inicialmente eu vim como responsável financeiro, depois é que assumi a parte dos recursos humanos e também depois essas obrigações ou essas responsabilidades. E, portanto, eu, digamos, fui muito a cara ou o interface com a comunidade local, com os autarcas, com as associações, com as pessoas. Portanto, eu tinha sempre a porta aberta para receber quem quisesse aqui vir falar connosco, pedir ou solicitar o nosso apoio para as coisas mais diversas. E, portanto, desde essa data que nós tivemos sempre abertos a trabalhar com a comunidade. Tivemos sempre uma excelente relação. E fomos ganhando essa relação com todos os presidentes de junta, que eram, digamos, as faces mais próximas das populações, nomeadamente aqui no Pego, aqui na Concavada, em Valdasmosa, em São Facundo, aqui bastante no sul também, também nas Mouriscas e nas outras freguesias da Brantes. Mas desde sempre, portanto, que tivemos essa preocupação e esse diálogo muito franco, muito aberto. Portanto, os presidentes de junta, e já conheci várias durante o período que cá estive, porque foram 28 anos, e que vinham a miúdo para solicitarem o apoio para isto ou para aquilo, e que nós disponibilizávamos para fazer. Portanto, nós tínhamos um orçamento anual, e que, essencialmente, nós tínhamos uma preocupação, que era a preocupação são as questões de natureza social. Portanto, e daí, por exemplo, para que, digamos, o nosso projeto mais emblemático que apoiámos desde o princípio é o do Centro Social do Pego. E que, portanto, ou seja, uma parte substancial do nosso orçamento era sempre para apoiar questões de natureza social. Depois havia as outras partes lúdicas, do desporto, dos apoios às coisas mais diversas que íamos sendo solicitados permanentemente para fazer. E apoiávamos muitas coisas. Estou-me a lembrar, por exemplo, da recuperação da Igreja de Valdas-Mós, também do Centro Social de Valdas-Mós, isso já com o Presidente de Junta, que foi muitos anos, o António Rodrigues, julgo eu. Depois, aqui no Pego, sempre com o Centro Social, com o Dr. António Moro e com todas as pessoas ligadas, e sempre aqui com a Junta. Estou-me a lembrar de um projeto que não foi em Abrantes, foi no Gavião, que foi a recuperação da Igreja da Margem depois daquele grande incêndio de 2003. que destruiu quase a aldeia toda e destruiu a Igreja, que era uma Igreja muito bonita e muito antiga, e que nós também compartilhámos e ajudámos a construir. Desde esses apoios para que fomos sempre fazendo, muito e principalmente, como insisto e digo, na área social, mas também a todos os clubes, até a Motares, há uma coisa que decidimos nunca apoiar, que era o futebol. O futebol, porque o futebol é uma hidra de sete cabeças, para que levava o orçamento todo. E isso, de facto, era uma... Depois apoiámos algum futebol amador aqui à volta, e tivemos aí também, por acaso, já posteriormente a isso, posteriormente a isso, seja também ao Futebol Clube de Abrantes, na altura em que ele esteve aí, digamos, mais na berra, e fizemos esse apoio. Portanto, apoiámos sempre muito aqui a comunidade. E, para além disso, é bom não esquecer que uma parte significativa desse apoio faz parte do orçamento da Câmara de Abrantes e de alguns conselhos aqui à volta, com a fatia de Leão sendo de Abrantes. Mas a renda da central e os impostos cobrados localmente através da derrama correspondem a um valor muito significativo, que me dispense de referir qual é, mas que é muito alto, e que contribui indiretamente para a Câmara de Abrantes poder fazer coisas que, se não tivesse esses rendimentos, não poderia fazer. E, portanto, indiretamente, essa é também uma parte do apoio que aqui está e que, provavelmente, agora poderá vir a desaparecer ou, pelo menos, a ser muito diminuído. Pois bem, o primeiro grupo que começou a trabalhar, da central da Carvão, começou a trabalhar em 1993, 1 de dezembro, e, portanto, este contrato era válido por 28 anos e termina a 30 de novembro de 2021. Portanto, e a central da Carvão, que inicialmente até trouxe algumas reticências ou resistências, dúvidas da comunidade, hoje, 28 anos depois, prestes a terminar este ciclo do Carvão. É a última fábrica a funcionar, a central a funcionar a Carvão, na produção de eletricidade. Sim, é muito legal, sim. Hoje, portanto, já há um sentimento de pertença por parte da comunidade, essas dúvidas iniciais dissiparam-se. Completamente. Eu acho que aí houve, de facto, uma visão pioneira do Engenheiro José Biocas, que depois da recusa da instalação da central em Viana do Castelo, depois na Figueira da Foz e em Soros, ou coisa que o vale, depois agarrou o projeto e trouxe-o para aqui, com algumas reticências da população, nomeadamente aqui as pessoas no PEG, não sabiam o que é que ia acontecer. E eu acho que fomos, pela nossa gestão ambiental, fomos a primeira, que tivemos sempre todas as certificações ambientais, fomos quase pioneiros sempre nessas certificações ambientais mais exigentes, e fomos ganhando a confiança da população de que não estava aqui, não havia aqui nenhuma coisa escondida, nem havia aqui mistérios, e isso também, uma coisa que foi muito importante também nessa relação, foi a abertura que nós tivemos sempre com a comunidade, que venham cá ver, venham cá visitar-nos, venham ver-nos, e, portanto, paulatino e progressivamente, criou-se uma relação de confiança com toda a comunidade local e regional, que eu acho que foi muito importante para o negócio da central, mas também foi muito importante para a comunidade. Portanto, há aqui uma relação de sinergia entre as duas pessoas. E é um ciclo que se acaba. E é um ciclo que se acaba, infelizmente, infelizmente é um ciclo que se acaba, vamos ver o que é que o futuro nos vai dar, mas este ciclo do carvão é um ciclo que se está a acabar um pouco por todo o lado, na Europa, principalmente na Europa, embora Portugal seja, digamos, nessa matéria, muito pioneiro, e, enfim, não quero fazer comentários acerca desse assunto, mas é só para percebermos que na Europa e na Alemanha, por exemplo, ainda há mais de 40 centrais em funcionamento, e na Polónia, então, a maior parte da energia ainda vem do carvão. A comunidade envolvente, se ao início, podia ter algumas dúvidas relativamente ao que iria implicar ou significar uma central a carvão a funcionar, no pé, com o centro de abrangos, hoje, com o fim deste ciclo, vai-se sentir a falta, digamos assim. vão desaparecer muito, vai desaparecer muito a atividade local que, no fundo, alimentava restaurantes, alimentava hotelaria, alimentava, apoiava iniciativas e que, provavelmente, chega ao fim deste ciclo. Portanto, ou seja, é uma data e uma hora que não é feliz, vou achar lá que outros projetos mais interessantes e também criadores de postos de trabalho possam vir a substituir o carvão que neste momento cessa. E este trabalho de proximidade com a comunidade envolvente de alguma forma pode continuar tendo em conta que também a produção de eletricidade vai continuar pelo menos a concentrar a gás? Eu acredito que sim porque a PECOP neste momento continuará a fazer a operação da central da central da gás que é a prestência da eletricidade e, porventura, portanto, também ainda a fornecer serviços à eletricidade prestados ainda pela Teste de Energia e haverá, com certeza, o descomissionamento e, quem sabe, não faço a menor ideia, o descomissionamento com certeza do carvão e, depois, dependendo dos projetos para que possam vir a ser implementados, pode haver ou não algum desmantelamento. Acho que é uma coisa que neste momento ninguém ainda sabe porque, como sabe, portanto, está a depoer um concurso, o que é que vai acontecer no futuro à central da carvão neste momento ainda é, prematuro, diz eu, descomissionada que será, desmantelada para um pouco de interrogação neste momento que pode ter outras utilizações. Muito bem, dos imensos pedidos, reuniões que teve com representantes das Forças Vivas, das várias freguesias do Conselho de Abrantes e dos municípios vizinhos, houve algum pedido mais inusitado? O pedido mais inusitado que me levou logo a ter, a ficar de pé atrás com o futebol foi que, logo, praticamente, não sei se foi em 93, acho que foi em 94, aqui, o clube de cebola local queria um apoio que era praticamente o orçamento que eu tinha. E de maneira que eu pensei, se a gente apoia, se apoiassemos uma coisa dessas, não apoia mais ninguém. Portanto, deixou-me logo vacinado relativamente a essa situação. Ou seja, nós tínhamos que ter equilíbrio na repartição do orçamento disponível e, principalmente, tendo sempre a atenção e a orientação que me era dada ou que nos era dada aqui, era de que o apoio é primariamente e principalmente para as questões na treta social. Social e também na educação, sempre apoiaram os prémios a nível dos escolares. E também na educação. Sim, sempre colaborámos com toda, com a Câmara e com as juntas de freio, nomeadamente, porque esse que está a falar, nós fizemos um acordo, um protocolo com a Câmara para atribuir-nos prémios de melhores alunos às diversas escolas, escolas, agrupamentos escolares que existem e que já nem sei, se calhar há mais de 10 anos já que começámos a fazer isso e que continua e que continua e continua vivo. Portanto, fizemos sempre esse tipo de apoios para que que lhes foram solicitados e que nós e com toda e que nós próprios também há alguns deles que até dinamizamos e sempre com toda a altura. Para além disso, participámos, participámos, por exemplo, eu estive no Conselho-Geral da Manoel Fernandes e a minha sucessora Dulce Franco faz parte do Conselho-Geral da Solana da Abreu e sempre tivemos para, portanto, eu ainda também estamos no Instituto Politécnico de Tomara do Conselho-Geral, portanto, sempre, sempre, muito envolvidos em todas estas questões também relacionadas com a educação e também estamos no Tags Valley, portanto, ou seja, a própria TES de Energia participa no Tags Valley, participa na Médio TES 21, onde eu também tenho sido representante da TES de Energia, portanto, sempre estivemos envolvidos neste tipo de iniciativas locais para as quais fomos solicitados e participámos e ainda participando e imagino que no futuro continuaremos a participar, imagino, já cá não estou, já cá não estou, mas no tempo em que estive e sei que as que a política que é de continuar a ter com a comunidade o mesmo tipo de relacionamento. Os recursos podem a ser outros. Lembra-se do processo umas piscinas ao ar livre, por exemplo, foi possível, só foi possível com a vida da PECOP? Com a vida, exatamente. Lembra-se do processo? Já não me lembro muito bem, mas sim, mas foi, participámos também em tantas algumas delas que já nem me recordo, recuperações de igrejas, recuperações de centros sociais, estou-me a lembrar, por exemplo, do centro social que pertence à freguesia do Recife, que fica em São Miguel do Itordo, por exemplo, em Val das Mós, como já disse, também em Moriscas. Foi um período gratificante também para si? Foi um período gratificante porque conheci muitas pessoas com quem ainda hoje, muitos dos pais mantêm relações de proximidade e de amizade com muitos. Portanto, para mim, muito gratificante, foi uma atividade muito gratificante para mim. Lembra-se de como é que entrou na Central do Pego e agora que estamos a chegar a este fim deste ciclo? Eu vim para cá em Outubro de 1993. Eu tinha saído, digamos, um projeto pessoal, aliás familiar, portanto, que encerrou também e nessa altura foi quando fui contratado para aqui e entrei aqui antes ainda da Central ser passada da EDP para a TG Energia, portanto, ou seja, antes da assinatura do contrato de aquisição de energia do chamado PTA. Portanto, lembro-me muitíssimo bem. Portanto, acompanha todo este ciclo? Acompanhei o ciclo dos 28 anos, portanto, eu só saí o ano passado, mas tenho continuado, enfim, sempre que me pedem para, enfim, nomeadamente, para me lembrar ou para lembrar daquilo que foram os 28 anos que aqui estivemos. Portanto, e acho que quer para os acionistas, que foi que este projeto foi um projeto muitíssimo bom para os acionistas, mas também foi um projeto muito bom para a Brandes e para toda a comunidade aqui envolvente. Nesta hora de fim de ciclo, há algum sentimento, há uma coisa que gostasse de ter feito que não tenha conseguido ou há algum sentimento? Nós, nesta história, estamos sempre limitados pelos recursos que temos e, portanto, não podemos gastar duas vezes aquilo que temos, temos que estar que estar valizados por determinadas regras e valores. E, portanto, fomos fazendo aquilo que foi possível, seria com certeza possível fazer mais se houvesse mais recursos. Mas, acho que a Brandes pôs com a soma daquilo que recebe através da renda da central e dos impostos locais, mais daquilo que a Tegenergia e a Pego adicionalmente proporcionavam através dos seus orçamentos, a Brandes só pode estar agradecida também ao projeto. O projeto está, não pode deixar de estar agradecido à comunidade local que a aceitou e com a qual viveu. Mas, a Brandes também acho que deve estar muito agradecida. E este fim de ciclo, faz sentido ter de encontrar a realidade climática que vivemos? Acho que faz sentido, faz sentido a transição energética, todos sabemos que a transição energética é hoje em dia uma questão eu diria quase indiscutível. E, portanto, o ciclo do carvão e das suas emissões faz sentido ser, haver uma transição para as energias de natureza renovável. Só que essas transições podem ser mais penosas ou menos penosas, mas são sempre essas transições trazem sempre muitos custos, muitos custos associados e primeiro que renasça, digamos, um novo paradigma de produção energética porque, quer queiramos, quer não, e durante muitos anos não vai ser possível viver só com as energias renováveis, vai ter que haver sempre complementos que ainda vão vir das energias fósseis durante muitos anos. E isso vai ser essencialmente feito em Portugal através de lugares, mas, mas, claramente, que essa transição é absolutamente clara, inevitável, e, e, também, neste momento, existem, ou estão em estudo, muitas alternativas tecnológicas que podem prover, digamos, ao aproveitamento das instalações existentes para continuar a produzir energia de formas completamente diversas. E ainda, recentemente, vi um vídeo de uma tecnologia que está em completo desenvolvimento que é o aproveitamento da central toda, menos das caldeiras, ou seja, sem, portanto, haver combustão, mas, utilização de energia renovável produzida, provavelmente, localmente ou regionalmente, que possa ser, depois, acumulada na central para depois poder pôr em funcionamento os geradores existentes e poder manter uma parte significativa dos postos de trabalho que aqui existem, para além de outras que me dispenso de comentar. Há um concurso público, o futuro? Há um concurso público, o futuro, para, o futuro a Deus pertence, mas são os homens que têm que o decidem. Muito bem. Para fechar este ciclo, se pudesse fazer um brinde a quem é que brindaria destes 28 anos de produção de energia nesta central, que é o maior centro de produção nacional de eletricidade. Sim, normalmente, associa-se sempre o maior centro de produção nacional a sinos, mas a verdade é que no PEC, somando o carvão e o gás, tem cerca de 1400 megawatts instalados, contra os 1200 de sinos, o que significa que este centro eletroprodutor é o maior centro de eletroprodutor nacional e foi durante pelo menos nos últimos 10 anos, embora de facto seja uma coisa que a maior parte dos portugueses não conhecem. A quem é que eu brindo? Brindo, posso brindar a todos aqueles que aqui passaram, a todos os trabalhadores e a todas as pessoas aqui envolvidas que contribuíram para que este projeto fosse efetivamente um sucesso, porque foi um sucesso do ponto de vista económico e foi também um sucesso, acho eu, do ponto de vista social e de integração de um projeto de Fabril numa comunidade mais alargada. Portanto, acho que toda a comunidade abrantina e principalmente os trabalhadores do PEC são a esses que eu efetivamente brindo nesta hora. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto